Trazer essa notícia pra vocês, eu acho que muita gente deve não estar sabendo, né? Naufrágio que teve na Bahia de Guanabara. Número de mortos já são seis fora desaparecidos, né cara? Complicado, né? Nossa, triste demais, triste, muito triste. Tem essa aqui também que eu não tava sabendo, até porque eu não a vejo televisão mais, né? Aquela rede lá, ela me fez desgostar de TV, então eu não vejo mais televisão. Até pra ver jogo, eu acho que eu vejo do computador, né? Passa de dois mil o número de mortos em terremoto na Turquia e Síria. Não sabia também, se você não sabia, vai estar sabendo agora. É, meus amigos, o mundo, né, está complicado, tá caótico a situação, né? Mais de dois mil pessoas mortas em um terremoto, galera. E essa notícia aqui já deixou o Dolinha hoje mais ativo, né? Dólar cotado a 5,18 nessa data de hoje. Mercadante assume BNDES e confirma. O banco vai financiar países de esquerda. E o Barbudinho diz que Cuba e Venezuela vai pagar o Brasil, né? Ele afirmou aqui no site, vou ver se eu acho a notícia aqui agora. Mas ele afirmou, só não sabemos quando e com o que que eles vão pagar, né? E olha o pai dos pobres, né? Essa notícia aqui é do Conexão Política Créditos ao site. Após Bolsonaro reduzir cachê de artistas, governo Lula pretende alterar Rouanet e aumentar aí, né? Aumentar porque a promessa de picanha tem que ser cumprida, né? Só não era para os pobres. O pai dos pobres, na verdade, não é o pai dos pobres, né? Deixa aí o seu comentário o que vocês acharam dessa notícia aí. Mas, né? Você aí que é petista, infelizmente, ó, vai ter que fazer o L, né? Essa é a dura realidade, meu povo. Segundo, né, Simone Tebet, a prioridade do governo é acabar com a fome. Como que você acaba com a fome dando dinheiro para artistas? É incrível isso, né? A prioridade é acabar com a fome, mas a primeira obra que o governo tenta anunciar é na Argentina, é emprestar dinheiro para a Argentina, financiar a Argentina, né? Já temos aí Cuba e Venezuela devendo fortunas ao Brasil, mas, segundo, a prioridade é acabar com a fome. Os Yanomamis, que eles falaram, fizeram um show em cima de tudo isso, tá lá, precisando, diz que não estão sendo atendidos, né, na demanda que eles necessitam, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para trazer para vocês. Olha aí, ó. A prioridade era acabar com a fome, né? O governo Lula não está agindo com rapidez. Que crise Yanomamis exigem? Diz defensoria, mas nas mídias, né, isso está rolando que é um tal de genocida, um tal de sida aí que eles estão falando, né? Mas, e aí, está na mão deles agora, porque que não está agindo na velocidade que é necessário? E eu vou encerrar com essa aqui, pessoal. É uma notícia meio antiga já, mas vale a pena colocar de novo. O deputado venezuelano diz que Yanomamis desnutridos vieram de seu país para o Brasil. É verdade, não sei. A fonte é o site, como é que é o nome do site mesmo? Conexão Política, né? Fonte, site, Conexão Política. Eles estão fazendo um show através disso daí, né? Ao invés de agirem, a mídia, todo mundo, em vez de agir e ajudar o pessoal, eles primeiro fizeram um show, estão fazendo um teatro em cima disso daí, falando a um monte de sidas, que vocês sabem que eles são mestres em falar de sidas, mas agir mesmo que é bom, nada. Deixa aí o seu comentário. Você que ainda não deixou o seu like, aproveita a oportunidade e ajude o nosso canal. Você que não é inscrito também, botãozão aí abaixo, inscrito e inscreva-se, dá essa moral aí pra gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.